Então, boa noite a todos novamente, né? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui está fazendo um calor muito forte hoje, que isso não atrapalha a nossa dinâmica, né? Então, só para reiterar que vocês podem ficar à vontade para fazer intervenções durante a minha fala, eu também vou tentar separar um tempinho após a leitura, assim, né? Ver se alguém quer fazer alguma intervenção, mas, enfim, no geral, vamos como da última vez, né? Bom, então, eu começaria dizendo o seguinte, né? Ao final da última aula, né? Nós falávamos que para poder avançar na análise da produção artística do Rauschenberg, a ponto de indicar o modo pelo qual o artista aprofunda problemas abertos pelas suas white paintings, né? Que foi o objeto maior de análise e reflexão da nossa última aula, seria preciso recuar na análise específica das suas obras e nos voltarmos de modo mais demorado ao debate acerca do problema da neo-vanguarda artística, né? A razão disso se dá devido ao fato de que a ideia mesma de algo como uma repetição dos procedimentos vanguardistas clássicos, tais como a tela monocromática das vanguardas construtivas russas, sendo repetida pelas white paintings do Rauschenberg, né? Então, essa repetição, sendo feita num contexto outro, que é aquele de aparição original desses procedimentos, é o principal objeto da crítica formulada pelo teórico e historiador da arte alemão, Peter Bilger, a arte neo-vanguardista, né? Crítica essa que a gente encontra no seu célebre livro Teoria da Vanguarda, que é de 1974. Diferentemente do que a gente viu nas três outras formas de interpretação das white paintings, que a gente acabou por contestar na última aula, né? Então, a saber, as telas, primeiro, como continuadoras do projeto negativo das vanguardas construtivas russas, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, como antecessoras diretas do minimalismo, e em terceiro, como ponto terminal da marcha formalista da pintura modernista, né? Então, diferente dessas três interpretações que a gente contestou na última aula, a crítica do Bilger, ela toma outro caminho, e ela vai buscar subsídios para legitimar tal ponto de vista por meio de uma singular compreensão do papel das vanguardas históricas da primeira metade do século XX no interior da história da arte, né? O papel é esse, cujo objetivo para ele é reconduzir a arte à vida, né? No caso, a tradução coloca que é uma recondução da arte à práxis vital, mas a gente vai simplesmente colocar nessa fórmula uma recondução da arte à vida, né? Tal visão a respeito da tarefa histórica das vanguardas se constrói pelo modo como o Bilger compreende a história da arte ocidental desde o Renascimento, né? Uma vez que, em sua visão, as categorias estéticas desenvolvidas desde a arte renascentista teriam uma historicidade própria associada à organização das relações de produção no seio das sociedades, e teriam determinado o horizonte da produção artística dessas mesmas sociedades, contribuindo gradualmente para a construção de uma noção de autonomia que terminaria por se expressar no esteticismo burguês daquele mote Arte pela Arte, né? Que marcou, ou teria marcado, parte significativa da produção artística no século XIX, né? Isto é, para o Bilger, a história da arte ocidental, do Renascimento até o século XIX, é a história de um processo progressivo de autonomização, no qual a arte caminharia passo a passo no sentido de se desconectar das dinâmicas de reprodução da vida e passasse a legislar apenas sobre as suas próprias leis de funcionamento, né? No Renascimento, o Bilger dirá que, em razão de atuar sobretudo junto à corte, o artista renascentista reagiria de modo feudal à divisão do trabalho, negando seu status artesanal e concebendo o próprio desempenho como puramente ideal, né? Já no século XIX, com a usurpação... Perdão, no século XVIII, com a usurpação do poder monárquico pela burguesia economicamente fortalecida, o novo conceito de arte autônoma teria sido criado, onde a atividade artística passa a ser entendida como uma atividade distinta das demais, atividades de reprodução da vida social. Para o Bilger, Kant e o Schiller seriam os porta-vozes dessa transformação, né? Dessa mudança sutil no qual a arte deixa de ser entendida como mais uma das atividades de reprodução da vida social. Uma vez que, para ele, o Kant, por um lado, teria direcionado sua atenção não às obras de arte, mas ao juízo que determina o prazer estético, definindo-o como desinteressado. E, ao fazer isso, teria emancipado das coerções próprias as regras de funcionamento da sociedade burguesa emergente. Enquanto que o Schiller, por outro lado, segundo o Bilger, teria partido da estética kantiana para elaborar uma espécie de determinação da função social do estético, onde a não-associação da arte a propósitos imediatos, determinados segundo uma lógica de fins, estaria em vias de cumprir uma tarefa para a qual os outros domínios da vida humana não têm como tangenciar. A saber, o que ele chama de fomento da humanidade, né? Por meio de um processo que, nos termos do Schiller, visaria a conciliação do impulso sensível e do impulso formal em direção ao impulso lúdico, né? Bom, essa condição de autonomia do juízo estético teria contribuído para a consolidação de um tipo de arte que aspira não somente à forma abstrata, mas também um distanciamento estético do mundo, substanciando o lema da arte pela arte e o próprio esteticismo burguês do século XIX, né? Ou seja, para o Bilger, a autonomia da arte é uma categoria própria à sociedade burguesa, que permitiria o desligamento da arte do contexto da vida, atestando a separação entre uma e outra, né? E é precisamente a partir desse diagnóstico, né? De um estado de descolamento com a práxis social alcançada pelo processo de autonomização da arte que, para o Bilger, incidiria a novidade e a importância do gesto vanguardista, né? Pois, de acordo com o crítico, o leitmotiv das vanguardas históricas da primeira metade do século XX seria a recondução da arte à vida, como a gente falou, né? Por meio de um ataque frontal, ainda que não idêntico, ao status da arte na sociedade burguesa, né? E como a arte teria feito isso para ele, né? Eu vou dar alguns exemplos, agora compartilhando aqui a tela, só um momento. Obrigado. Bom, eu espero que vocês estejam vendo. Esse daqui, no caso, é um dos exemplos, né? Então, só para retomar, eu estava dizendo que o Bilger, ele compreende que a tarefa histórica da arte de vanguarda é uma espécie de movimento de reação ao estado de descolamento da arte com relação à vida, que teria sido atingido pelo processo de autonomização da arte para o prosteticismo, e essa reação, ela se daria de muitas formas, né? Nesse caso, as vanguardas teriam feito uso de vários dispositivos formais para romper com o léxico artístico vigente até o episódio do esteticismo burguês, tais como, por exemplo, as colagens e assemblages com o Picasso e o Braque na fase de desenvolvimento do cubismo analítico, né? A compartilhação parou. Um só momento. Aqui. Então, no caso, esse seria um exemplo de uma obra vanguardista que faria essa ruptura, porque, no caso, nessa tela do Picasso, ele põe elementos próprios à vida cotidiana no interior de uma tela, sacralizando esse distanciamento que a tela teria atingido com o esteticismo, né? Você vê canhotos de ingresso, etc., também fazendo parte do motivo aurático da obra, por assim dizer. Além do Picasso e do Braque, o Wilber também sugere que a gente poderia ver um sintoma equivalente com os Red Mait do Duchamp, né? Aí, no caso, seria uma obra como essa. Só um momento. Eu não estou conseguindo selecionar diretos, passando um para o outro. Vou ter que ficar fazendo essas interrupções, infelizmente. Eu não estou conseguindo selecionar diretos, passando um para o outro. Bom, o exemplo do Red Mait seria esse. Esse agora vai. Esse é o Rinaldo do Duchamp, né? Figura famosa já na história da arte. E um terceiro exemplo dessa ruptura, né? Ao estado de descolamento da arte, no caso do Wilber, viria, por exemplo, com as estruturas contingentes, né? Do construtivismo russo, como os contra-relevos do Vladimir Tatlin, né? Então, nesse caso, o exemplo é esse. Esse especificamente, ele, bom, se tratando de uma escultura, entre aspas, ele romperia com aquele distanciamento próprio ao pedestal, né? A estrutura, ela é fixada diretamente na parede, ela tem uma desarticulação da forma também, rompendo com o princípio construtivo, etc. Muitas coisas para serem ditas de uma obra como essa. Então, para retomar, no interior de tais procedimentos, né? E mais especificamente, dos procedimentos de montagem de justaposição dadas surrealistas, analisados com centralidade pelo Wilber, né? Se manifesta o artifício do choque, que é compreendido pelo autor como a prática central das vanguardas históricas, né? Aí eu vou mostrar mais duas obras para tentar ilustrar o que o Wilber tem entendendo como choque. Pois não, pode falar, Daniel. O microfone. Alô, tá ouvindo? Sim. Não, porque me interessa só uma coisinha, não sei se você vai desviar muito, mas quando você falou da escultura, da última, você falou escultura entre aspas. Eu queria saber por que, assim, entre aspas. Não interessa esse tipo de... Eu vou chegar lá, a gente vai falar mais disso. Tá, tá bom. Bom, mas, enfim, eu queria mostrar, então, essa fotomontagem do John Hertfield. É um exemplo para poder ilustrar isso que o Wilber está chamando de choque, que é a própria atitude vanguardista. E o outro exemplo que eu mostro agora em seguida é de uma outra fotomontagem também do Kurt Wittes, né? Ambos ali associados, direto ou indiretamente, ao dadaísmo, né? Bom, aí a gente já fica um pouco com essa imagem aí. Bom, então, o que que seria esse choque, né? Na visão do Peter Wilber, ao desarticular a forma orgânica e integrada da obra de arte, O choque, ele invalidaria a tradicional abordagem cognitiva que caracterizou formalmente o ato de recepção estética dos indivíduos, né? Ao simpatizar-se com essa desarticulação da forma, o receptor, no afã de compreender a obra de vanguarda, seria conduzido a um nível de interpretação não mais determinado fielmente pela aparência da obra de arte, mas focado nos princípios subjacentes de sua construção, incluindo aqueles que derivam das convenções, convenções artísticas, né? E, eventualmente, das instituições governando sua produção e recepção, instaurando com isso uma distância crítica na receptividade sensível do observador, que sairia apto a estender tal postura de questionamento da aparência e problematização dos fundamentos ao conjunto da sociedade civil, né? Esse seria o gap da arte de vanguarda, essa estrutura do choque para o Wilber, né? Por meio desses dispositivos vanguardistas, seriam colocados entre parênteses os binômios de arte autônoma e de artista expressivo, próprios ao esteticismo burguês, né? O primeiro, o de arte autônoma, seria posto em parênteses em virtude da inclusão de objetos cotidianos na produção artística e também de uma certa indiferença estética em sua escolha, né? Como no episódio da Blag, da Daísta, como a gente viu com aquele urinodo do Champ, né? Um objeto de alta circulação corrente que foi posto no lugar do museu, né? E o segundo, no caso que seria afastado, que é o papel da produção artística, né? Do artista expressivo, é pelo emprego de materiais fabricados industrialmente e também de uma radical mudança na função social do artista, como se notaria, por exemplo, no episódio do construtivismo russo e a sua fase agit-prop, né? Que era agitação e propaganda. Todas essas manifestações teriam proporcionado uma doutrina do choque intencionada pelo artista de vanguarda que mantém a esperança de que, graças a essa privação de sentido, essa privação aparente de sentido, seja possível alertar o receptor de que a sua própria práxis vital deve ser questionada, indicando a isso a necessidade de transformação, né? Isso que o Bilger entende no caso da arte de vanguarda. A neo-vanguarda artística, por sua vez, que é o objeto que a gente está analisando e analisou na aula passada com o Rauschenberg, né? Teria como principal traço, segundo o Bilger, o artifício da repetição dos procedimentos vanguardistas aludidos acima, né? Então, se as vanguardas instauraram esse novo léxico no interior da história da arte, com as colagens e assemblagens, com o red made, com esses objetos encontrados ao acaso, os contrarrelevos, etc., ou mesmo as pinturas monocromáticas, como a gente viu na última aula, né? A neo-vanguarda faria uma repetição desses procedimentos. Para o Bilger, pura e simplesmente é isso, né? A justificativa para o uso do prefixo neo acompanha a incerteza que setores da dita arte institucional, como museus, galerias e a própria crítica especializada, né? Tiveram quanto ao Estatuto da Arte produzido após o episódio do Expressionismo Abstrato, que teria vivido a transição do polo hegemônico da arte da Europa para os Estados Unidos, né? Falava-se na ocasião em Neo-Dada, Neo-Red Made, né? Com a pretensão de dar conta da atividade de artistas tão distintos como o Robert Rauschenberg, John Cage, Jasper Jones, na arte norte-americana, mas também César, Yves Klein, Alain Kaprov, George Brecht, né? Entre outros. Então, por isso que vem esse prefixo neo e ele pega nesse momento, né? Bom, se a gente traçar um panorama geral do raciocínio do Bilger, como a gente fez agora, né? Fica evidente como ele vê uma ruptura revolucionária associada ao gesto vanguardista, ainda que a vanguarda enquanto programa tenha fracassado, né? O intento vanguardista ficaria assim registrado como uma espécie de reação histórica ao estado de descolamento social que a arte em regime esteticista teria instituído, registro que seria vulgarizado e mesmo ridicularizado pela repetição neo-vanguardista, uma vez que tal repetição teria função contrária àquela pretendida pelos dispositivos de choque e das vanguardas históricas, como eu estava mostrando agora, né? Nas palavras do Bilger, uma citaçãozinha dele, né? Ele diz, A retomada das intenções vanguardistas com os meios do vanguardismo não pode mais, num contexto modificado, sequer alcançar o efeito limitado das vanguardas históricas. Dado que, com o tempo, os meios com os quais os vanguardistas esperavam produzir a superação da arte, e tenham adquirido o status de obra de arte, sua utilização não pode mais, de modo legítimo, ser associada à pretensão de uma renovação da prática esvital. Pormenorizando, nas palavras dele, a neo-vanguarda institucionaliza a vanguarda como arte e nega, com isso, as genuínas intenções vanguardistas. Fim da citação, né? Então, para o Bilger, ao repetir os procedimentos vanguardistas em um contexto que não aquele no qual eles estavam inseridos, a neo-vanguarda seria responsável por dessubstancializar o artifício vanguardista do choque e transformar a transgressão crítica que lhe era própria em só mais uma espécie de ícone presente na imagerie da história da arte, né? É nessa chave que, a partir da leitura do Bilger, a gente poderia enquadrar as white paintings do Rauschenberg, de quem a gente falou na aula passada, né? Mas também enquadrar os demais dispositivos das neo-vanguardas artísticas, cuja característica fundamental, consciente ou inconscientemente, seria a repetição dos procedimentos formais das vanguardas históricas, né? Por essa razão, alguém como o Bilger concluirá que a neo-vanguarda, que torna a encenar a ruptura vanguardista com a tradição, transforma-se em uma manifestação vazia de sentido, a permitir qualquer possível atribuição de sentido, né? Essa é uma fórmula dele, em teoria da vanguarda. Bom, nesse ponto, talvez seja interessante fazer a seguinte observação, né? O raciocínio do Bilger, que culmina de forma assertiva em uma interpretação sobre a tarefa histórica da arte de vanguarda, não possui o estatuto de evidência que a sua leitura a respeito das categorias próprias da arte ocidental pareceria sugerir, né? De início, a gente pode destacar que aquilo que o Bilger considera como arte de vanguarda é uma espécie de radicalização no interior do próprio modernismo, que seria identificável apenas nas tendências artísticas que buscaram romper de modo mais radical com as fronteiras entre a arte e a vida, tais como o dadaísmo, o surrealismo e o construtivismo russo pós-revolução de 1917, né? São essas três correntes artísticas, dadaísmo, surrealismo e construtivismo russo pós-revolucionário, e apenas essas três que o Bilger considera como vanguarda no seu livro. As demais vanguardas, por assim dizer, que a gente vê na história da arte, né? Na historiografia da arte, para ele ainda seria uma espécie de reminiscência da arte autônoma. Contudo, o Bilger não foi o primeiro intelectual a propor uma teoria geral sobre a arte vanguardista, né? E no momento que a gente volta os olhos a outras matrizes de pensamento, na busca de uma fundamentação conceitual do termo, né? A gente passa a identificar certas escolhas particulares por parte do teórico alemão que não foram explicitadas no seu texto, né? E para isso eu citaria três exemplos de passagem. Os casos do Renato Podioli, do Clement Greenberg e do Hans Magnus em Zenzberg, né? Vamos falar um pouco sobre eles. O Podioli, que foi crítico em ensaísta italiano muito influente nos anos 60, ao contrário do Peter Bilger, ele vai estabelecer uma espécie de identidade entre o modernismo e a vanguarda, né? E data a gênese dos movimentos de vanguarda em meados do século XIX, com as suas raízes se estendendo até o romantismo, né? No livro Teoria da Arte de Vanguarda, do Podioli, que é de 62, ele vê a necessidade de especificar a existência de duas vanguardas, né? Ou antes, de dois tipos distintos de vanguarda, uma artística e outra política, né? O autor entende que, inicialmente, o significado do termo vanguarda era indissociável tanto da sua dimensão política quanto da sua dimensão artística. Na genealogia que ele faz, ele vai identificar um dos primeiros usos do termo vanguarda sendo empregado na sua dupla acepção político-artística pelo jornalista e militante foyerista, né? Ligado ao Charles Fourier, Gabriel Desiré Laverdain. Em seguida, na década de 60 do século XIX, o Podioli vê o termo ser empregado em tom jocoso, mas conservando a sua duplicidade semântica pelo Charles Baudelaire e um caderno pessoal de notas e aforismos intitulado Meu Coração Desnudado, onde o grande escritor francês refletia sobre a predileção dos franceses por metáforas militares, né? De modo a indicar que, nas suas origens, a imagem vanguardista permaneceu subordinada, mesmo no âmbito da arte, aos ideais de um radicalismo que não era cultural, mas político, né? Isso é a opinião dele. Para o Podioli, porém, a partir da década de 70 do século XIX, devido à crise social proporcionada pela repressão à Comuna de Paris e a crise nacional representada pela derrota na guerra com a Prússia, o conceito de vanguarda passa a assumir um sentido figurativo na literatura francesa, indicando separadamente uma vanguarda artística e literária e outra social e política, né? Sobre esse resuminho da leitura do Podioli, é interessante notar que haveria nessa tentativa de historicizar o conceito de vanguarda um cuidado mais acentuado do que teve o Bilger na sua narrativa histórica. Pois se o Bilger sugere um certo movimento de progressão histórica que teria culminado no esteticismo burguês e em seu mote da arte pela arte no século XIX, o mesmo não teria sido feito por ele com relação ao próprio conceito de vanguarda, elidindo, assim, uma dimensão essencialmente histórica e política que fora determinante para a sobrevivência de tal conceito ao longo das décadas, né? O caso do Clement Greenberg já é diferente. Sua reflexão sobre o caráter vanguardista da arte se inicia em um texto de juventude intitulado Vanguard Kit, que é de 39, né? Bem antes do texto do Bilger, que é de 70. Embora este ensaio do Greenberg seja anterior à publicação do livro do Podioli, também, que a gente acabou de falar, o Greenberg situa nele, igual ao Podioli, a gênese da arte de vanguarda em meados do século XIX. E a esse respeito, a gente poderia destacar que há nesse texto a importante tese de que a tarefa central da arte de vanguarda seria de combater, enquanto uma espécie de substrato autocrítico da chamada alta cultura, o risco de banalização generalizada que é introduzido pelo artefato Kit. superando aquilo que o Greenberg chamou de alexandrismo inerte, né? Ele chama isso, ele usa esse nome para fazer uma referência a uma tendência dessa mesma alta cultura ser refém de um esquema iconográfico que é assimilado pela tradição, né? Então, a vanguarda superando esse alexandrismo inerte e também combatendo essa espécie de populismo residual do artefato Kit, que visaria reproduzir um efeito anestésico às massas, né? Nesse ato, ela teria sido responsável, segundo ele, por produzir a crítica histórica, que não confrontou mais a sociedade ocidental com utopias atemporais, mas examinou profundamente em termos históricos e de causa e efeito os antecedentes, as justificativas e as funções que residem no seio de toda a sociedade. Para ele, esse teria sido o papel da arte de vanguarda, né? É sintomático notar, porém, que o apego de Greenberg aos suportes tradicionais da arte em geral e a bidimensionalidade da tela em particular fez com que ele tomasse como significante da arte de vanguarda artistas como Picasso, Mondrian, Kandinsky e Matisse, né? Intencionalmente rejeitando as vertentes artísticas que visavam uma abolição mais radical das fronteiras entre arte e vida, como é o caso das vanguardas construtivas e dadas surrealistas que foram analisadas pelo Bilger, né? Nesse sentido, é como se o Bilger e o Greenberg chamassem de arte de vanguarda tendências antagônicas a operar no interior da produção artística da primeira metade do século XX, né? Sem que fizessem uma articulação dialética ou uma mediação dinâmica entre tais tendências, né? Eles simplesmente ignoram elas. O problema de Greenberg, contudo, ele continua num artigo chamado Where is the Avantgarde? Cadê a vanguarda? Que é escrita em 67, então, já quase 30 anos depois desse texto inicial, onde o crítico americano reflete sobre o processo de assimilação das vanguardas por parte do público ao longo das décadas, né? Em linhas gerais, o Greenberg entende que por meio das vanguardas, os mais altos padrões de gosto da arte estavam sendo cada vez mais expostos ao limite, de modo a influenciar a consolidação de um mercado que não era mais governado por uma elite culta compromissada com o neoclassicismo artístico, né? Em virtude disso, as vanguardas visavam resistir ao assédio do mercado por meio de inovações formais que dificultassem a apreensão por parte de um público esteticamente instruído, na verdade, né? Para o Greenberg, essa dificuldade de apreensão desaparecera com o tempo, uma vez que, à medida que cada fase sucessiva da arte de vanguarda retrocedia no passado, o mercado voltava-se de modo vitorioso para ela, né? O que isso quer dizer? Essa dinâmica, ela teria funcionado de modo consistente até a década de 50, onde a arte, do ponto de vista de sua assimilação e recepção coletiva, contava com períodos de aceleração e de desaceleração complementares. Na visão dele, é como se a cada nova vanguarda fosse instaurado um novo princípio de recepção sensível, que ora tinha dificuldade de ser assimilada coletivamente, ora era assimilada quase que no momento da sua aparição, né? Mas que ao longo do... Na verdade, ao longo do século XIX até os anos 50, funcionou mais ou menos bem para ele, né? Então, você tinha, por exemplo, o cubismo instruindo uma ruptura formal muito forte, que era de difícil assimilação, e, em sequência, o surrealismo, que tinha uma assimilação um pouco mais palatável, enfim, esse é um pouco o ponto de vista dele, né? Na avaliação dele, contudo, né? A partir de 1950, o público de arte cresceu enormemente e proporcionou um período de aceleração constante do processo de assimilação da arte vanguardista, sem que fosse confrontado com refluxos significativos que o desacelerassem, né? Nas palavras do Greenberg, esses dois fatores, a aceitação cada vez mais rápida da arte de vanguarda e o crescimento do público de arte, mais ou menos voltado para o futuro, junto com a vanguarda, provocaram uma mudança na situação da vanguarda, que é mais do que apenas quantitativa. A partir de então, tornou-se evidente para ele como o público passou a assimilar não apenas o passado da vanguarda, mas também o seu próprio presente. O momento de aparição dela já era assimilado sem dificuldade, né? O Greenberg passa a diferenciar, a partir de então, a arte vanguardista, propriamente dita, né? Que ele encaixaria com aqueles nomes que eu falei, Picasso, Matisse, Kandinsky, etc., da arte que é produzida no seu tempo, nos anos 50 e 60. que ele nomeia como novelty art, algo que seria como arte da novidade, né? E que enquadra formas artísticas tão distintas como a arte óptica, né? Op-art, a pop-art, o minimalismo, a arte ambiental, o neorealismo, etc., né? Essa novelty art, a arte da novidade, teria como marca uma assimilação praticamente imediata dos seus dispositivos formais, sem qualquer distanciamento ou desaprovação, tanto por parte do público quanto por parte do mercado. Para o autor, essa arte acaba por ser coisa bem fácil, familiar e reconfortante sobre todas as novidades sustentivamente desafiadoras da encenação. Muito mais próxima, nos temos dele, de algo pouco intelectualizado, que ele usa pela expressão middlebrow, do que de algo intelectualizado, que ele usa com highbrow, conceito de highbrow, né? E genuinamente vanguardista, por assim dizer, né? No que ele conclui, em tom crítico, e é uma citaçãozinha do Greenberg, a arte inovadora, né? Essa novelty art, ela pode ser vanguardista em seu fascínio, em seu apelo, no estilo de suas ideias anunciadas, mas não é ousado o suficiente para se qualificar como arte de vanguarda em sua substância e qualidade reais. isso é o que diz o Greenberg, né? Então, eu diria que no texto dele é possível notar como a arte de vanguarda só pode encontrar longevidade preservando a posição entre alta cultura, sintetizada nessa expressão highbrow, e baixa cultura ou cultura de massas, sintetizada na expressão middlebrow, né? Que ele usa para desqualificar a arte do seu tempo. Tal como em vanguarda e kit, o Greenberg continuaria por relegar à arte vanguardista o papel de autocrítica dessa mesma autocultura, sem que essa crítica corresse o risco de confrontar a própria ideia de uma oposição entre alta e baixa cultura, né? Talvez isso nos explicaria a ojeriza que ele tem com relação às tendências vanguardistas que forçavam a tensão das fronteiras entre alta cultura e cultura de massas, né? Tal como a gente vê no dadaísmo e na pop-arte. O Greenberg não trata dessas obras, dessas correntes artísticas, né? Mas, apesar dessas diferenças operacionais, cabe salientar uma inegável proximidade nas abordagens do Greenberg e do Bilger a propósito da desqualificação da arte do seu tempo, né? Por quê? Ambas chamariam atenção para o caráter institucional da aceitação e da recepção em jogo na arte em regime neo-vanguardista, entendendo como contraponto uma tarefa de crítica da instituição como qualidade imanente da arte de vanguarda. Ainda que, no caso do Greenberg, essa crítica à instituição não seja tão simples assim, afinal, muitos dos ícones da arte de vanguarda na pintura foram também imediatamente assimilados e ele não deu um pio sobre isso, né? Bom, mas, enfim, para fechar esse primeiro momento da aula, que eu faço uma comparação, então, desses conceitos de vanguarda entre diferentes autores, né? Eu diria que, se a gente olhar agora para o caso do poeta e crítico alemão Hans Magnus Enzensberger, né? A gente vai ver um ponto de vista que influenciou decisivamente a caracterização do Bilger a respeito da arte vanguardista, né? No seu célebre artigo, As Aporias da Vanguarda, que foi escrita em 1962, o Enzensberger, ele busca definir os traços mais elementares pelos quais a gente pode reconhecer o caráter vanguardista de uma determinada forma artística, e faz isso confrontando-os com a sua natureza eminentemente aporética ou contraditória, né? Nessa empreitada, o Enzensberger, ele começa por destacar a origem militar do conceito de vanguarda, conceito francês, a vanguarda, que indicaria uma espécie de dianteira, de guarda avançada de uma tropa em marcha, né? O conceito de vanguarda, desse modo, ele seria caracterizado por fazer uma transposição da metáfora do espaço, isto é, referente à localização física da guarda militar avançada em um determinado terreno, por uma metáfora do tempo, no qual seria vanguardista aquela arte que, tal como a guarda avançada do exército, se move na dianteira da história, indicando um processo contínuo, sempre em avanço, do qual cada elemento participaria, né? Recorrendo aos verbetes de dicionário, o Enzensberger mostrará também como a noção de guarda, presente nessa expressão avangarda, faz também alusão a uma espécie de tropa de elite dos exércitos, que significaria originalmente uma proteção, carregando consigo uma postura rígida de nunca declarar rendimento, né? Cada guarda é uma espécie de coletivo que compartilha consigo um código disciplinar que a autoriza a mover-se no espaço. Nessa leitura do Enzensberger, o destino da vanguarda se confundiria com a luta, sendo o combate e o confronto só a razão de ser, né? Porém, segundo o autor, a transposição do conceito de vanguarda do campo do militarismo para o campo das artes encontraria certas dificuldades. Ele nos pergunta o seguinte, né? Qual o adversário que a vanguarda pretende encontrar no terreno da história se ela sozinha e ninguém mais opera no futuro ou futuro adentro? Qual o exército inimigo que poderia encontrar ali? Nesse contexto, o Enzensberger defende que o conceito de vanguarda teria se transferido após meio século de uso, nas palavras dele, com mais felicidade e inteligência, para o campo da política, ao invés de ter permanecido no campo da arte, né? Em suas palavras, no ano de 1919, o Lenin definiu o Partido Comunista como a vanguarda do proletariado. Essa formulação foi incorporada à linguagem dos comunistas do mundo inteiro, né? Graças ao historiador Donald Eber, contudo, a gente sabe que a articulação do conceito de vanguarda no campo da arte e no campo da política possui uma gênese comum devido à figura do famoso socialista utópico francês Henri de Saint-Simon, né? Conforme demonstra o historiador, isso está num artiguinho dele que chama The Idea of Avant-Garde in Art and Politics, né? Que foi escrito em 67. A ideia de que a vanguarda conotaria a linha de frente para o futuro simultaneamente nas artes e na política foi proposta pela primeira vez pelo Saint-Simon em seus textos tardios, onde o militante francês teria buscado dar aos artistas o papel principal da boa sociedade que se aproximava, colocando-os à frente de uma trindade administrativa da elite composta por artistas, cientistas e industriais artesãos, né? O ideário próximo do século XVIII e XIX dessa conciliação das esferas do saber, etc., em vista de uma transformação social total, né? Bem, de todo modo, o Heinz Berger encaminha o raciocínio em direção a uma crítica incisiva às expressões artísticas da sua época, né? Isto é, às neovanguardas e, particularmente, aos trabalhos dos poetas do concretismo europeu, já que ele próprio era um poeta, né? Na sua visão, nenhuma sentença formulada pelos poetas concretos dos anos 60 já não foi escrita por Marinetti e seus colegas futuristas nos anos incendiários das vanguardas históricas, né? Ele situa ali nas décadas de 10, 20, 30, no limite, né? Além disso, o crítico também acusará os poetas concretos de mascarar a natureza essencialmente arbitrária e trivial de seus trabalhos com um vocabulário pseudocientífico e experimental, cujo intuito seria transmitir credibilidade lá onde não haveria, né? Dessa forma, tal como a gente viu no Bilger, o Heinz Berger também sustentará que as vanguardas históricas fracassaram de modo glorioso e corajoso por meio das suas próprias aporias, né? Tal como o Bilger, o Heinz Berger também reduzirá a produção das neovanguardas artísticas à condição de uma repetição espúria, né? Nas palavras do autor, agora eu cito o Heinz Berger, ele diz, qualquer vanguarda atual é repetição, logro ou auto-engano. O movimento como fenômeno coletivo doutrinário inventado há 50 ou 30 anos para romper a resistência de uma sociedade compacta à arte moderna não sobreviveu às condições históricas que o causaram. Conspiração em nome das artes só é possível onde elas são oprimidas. Uma vanguarda que se permite o fomento estatal perde seus direitos, né? É o fim da citaçãozinha dele. Bom, contudo, o que nos desperta interesse aqui é notar a circulação que ocorre entre esses pontos pontos de vista, né? Por quê? Apesar das suas diferenças internas, todos esses autores se caracterizam por propor uma certa reflexão sobre o legado deixado pelas vanguardas históricas. Ou seja, é como se esses textos, escritos entre as décadas de 60 e 70 mormentes hostias com a produção artística de sua época, fossem o polo teórico-conceitual de um processo de revisão, avaliação e reconsideração crítica da arte vanguardista que foi inicialmente intentado no campo da produção artística pelo polo artístico-expressivo através das neo-vanguardas, né? Ambas as atitudes revelam um interesse comum de época, ainda que os textos expressem uma resistência muito grande em aceitar a legitimidade da produção artística neo-vanguardista, né? Bom, eu vou perguntar agora se alguém tem alguma questão a fazer, porque a gente vai tomar a esteira do Bilger, né? Não? Não, tudo bem? Então, vamos continuar. Então, voltemos ao Bilger agora, né? Uma discussão acerca do problema da neo-vanguarda artística continuou após a publicação de Teoria da Vanguarda, né? Como a gente vai ver, desde que o problema foi enunciado na década de 70, ele tem sido pensado em chave crítica por uma parte de diversos autores, década após década, né? Valendo-se, inclusive, de operadores intelectuais distintos entre si. Ou seja, longe desse problema da neo-vanguarda apontar para uma espécie de hermetismo desnecessário, né? Retomar tal discussão demonstra uma impressionante atualidade, inclusive para se pensar aspectos próprios à arte contemporânea, né? Então, nesse sentido, caberia salientar que um dos primeiros escritos a buscar defender a legitimidade da arte neo-vanguardista, confrontando diretamente a tese do Bilger nessa empreitada, foi proposto pelo historiador da arte alemão Benjamin Bucklaw, né? Num artiguinho dele chamado The Primary Colors for the Second Time, as cores primárias pela segunda vez, que foi publicado em 86, o Bucklaw, ele define assim o seu argumento central, nas palavras dele, né? Eu gostaria de sustentar contra o Bilger que o reconhecimento de um momento de originalidade histórica na relação entre vanguarda histórica e neo-vanguarda não considera uma compreensão adequada da complexidade dessa relação, por estarmos defrontados aqui com práticas de repetição que não podem ser discutidas unicamente em termos de influência, imitação e autenticidade, né? Um modelo de repetição que poderia melhor descrever essa relação é o conceito freudiano que tem a sua origem na repressão e na denegação. O fim da citação do Bucklaw, né? Dessa forma, de acordo com o Bucklaw, que escreve 12 anos após a publicação do livro do Bilger, ao invés de descartarmos três décadas de história neo-vanguardista, história da arte neo-vanguardista, né? Seria mais apropriado investigar as condições reais de recepção e de transformação dos paradigmas vanguardistas feitos por essa neo-vanguarda, né? Traçar este caminho implicaria em algo como o esclarecimento das dinâmicas peculiares de seleção e denegação, de repressão simples e omissão, que resultaram das disposições e investimentos específicos que os vários públicos trouxeram para o seu envolvimento com a vanguarda após a Segunda Guerra Mundial, né? E o Bucklaw conclui com uma problematização que suscita é uma espécie de etos de autopresença que estaria em jogo no desenvolvimento do Bilger, né? Dizendo, eu cito de novo, além disso, quero perguntar se pode não ser precisamente o processo de repetição que constitui o significado e autenticidade históricos da produção artística de vanguarda, né? Bom, mas aqui caberia uma indagação. De que modelo de repetição fala o Bucklaw quando ele faz referência aos conceitos freudianos de repressão e denegação para contestar a crítica do Bilger e a arte neovanguardista, né? Qual seria exatamente essa pertinência de usar tais conceitos no interior de um debate sobre arte? Nesse ponto, talvez seja útil recorrer ao próprio texto do Freud com o intuito de melhor elucidar o argumento do Bucklaw, né? Sim, eu diria que é interessante notar como a temática da repetição aparece de modo mais evidente em dois textos do Freud, a saber, o texto Recordar, Repetir e Elaborar de 1914 e o texto Além do Princípio do Prazer que é de 1920, né? Para os nossos propósitos aqui vai ser importante recapitular por hora apenas o primeiro texto. então a gente vai fazer um breve resumo assim do argumento freudiano, né? Em Recordar, Repetir e Elaborar o Freud faz uma recapitulação da sua clínica com o objetivo de orientar a atividade analítica futura, né? Ele começa por abordar as diferenças operatórias entre as duas práticas de tratamento que ele utilizou até aquele momento a saber a hipnose que era fundada na recordação Erinnerum, né? O termo em alemão e a clínica analítica que é fundada nas associações livres então a hipnose de um lado fundada na recordação e a clínica analítica fundada nas associações livres Na primeira fase de seu trabalho o Freud se baseava na catarse e na hipnose como método de tratamento cuja operacionalidade se valia da recordação e da abreação Nesses tratamentos hipnóticos o processo de recordação assumia a centralidade na qual o paciente se colocava de volta em uma situação anterior que parecia nunca se confundir com a situação atual, né? E fornecia ao analista um relato dos processos mentais a ela pertencentes Ele acrescentava isso tudo por fim o que poderia ter surgido como resultado da transformação dos processos inconscientes em processos conscientes Nesse sentido a recordação de componentes psíquicos associados ao sintoma proporcionava uma descarga de fundo terapêutico que aparentava curar as feridas próprias à clivagem da consciência E desse modo constitui a meta dessa primeira fase da clínica freudiana No entanto tal prática encontrou em traves quando Freud fez a descoberta do fenômeno clínico da resistência Tal fenômeno apontaria para casos onde a técnica da hipnose é ineficaz uma vez que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu mas expressa-o pela atuação ou atua-o Esse conceito freudiano do act out Isto é ele reproduz não como lembrança mas como ação repete-o sem saber que está repetindo De acordo com essa caracterização a recordação ela vai se associar com a atividade de rememoração daquilo que pode ser lembrado enquanto a repetição ela vai estar na ordem de uma atividade determinada por elementos psíquicos recalcados que se atualizam na forma de ato durante a análise Desse modo para o Freud o paciente não diz que recorda que costumava ser desafiador e crítico em relação à autoridade paterna por exemplo Ao invés disso ele comporta-se dessa maneira para com o médico Portanto para ele repete-se aquilo que não consegue ser rememorado A análise tornaria evidente aquilo que não é perceptível ou reconhecível pelo paciente Uma vez que para o Freud quanto maior a resistência mais extensivamente a repetição substituirá a recordação Pois o recordar ideal do que foi esquecido que ocorreria na hipnose corresponde ao estado no qual a resistência foi posta completamente de lado Neste momento que o Freud lança a mão da noção de elaboração conceito de Durscher-Beinten do alemão na sua clínica Um operador que é capaz de lidar com a resistência e com a ausência de simbolização que é própria repetição Ou seja ao repetir o paciente atua e reproduz acontecimentos que não foram mediados pela linguagem e pela esfera simbólica enquanto encadeamento psíquico causal de causa e efeito por assim dizer Nesse sentido a repetição ela se caracteriza como uma doença mas também como a própria condição para cura uma vez que apenas a compreensão intelectual dos mecanismos de produção de sintomas não seria suficiente para que o paciente se libertasse deles Seria preciso atuá-los pois somente a experiência atual forneceria linhas de fuga originais para repetição dando ao analista a possibilidade de elaborar a repetição simbolicamente situando assim ou analisando com seus próprios mecanismos de resistência em uma trama temporal de tipo não determinista onde o paciente tentaria elaborar a sua perturbação presente associando livremente elementos aparentemente inconsistentes com situações passadas assim para concluir esse pequeno sobrevôo no texto do Freud é importante enfatizar como esse esquema desenvolvido por ele apresenta uma concepção negativa da repetição o passado vai ser entendido pelo Freud como um excesso de carga pulsional que persiste em ser economicamente satisfeito através de uma descarga que o atualiza no presente sob a forma de ato só para repetir o passado é entendido pelo Freud como um excesso de carga pulsional que persiste em ser satisfeito através de uma descarga que o atualiza no presente sob a forma de ato Aqui, a repetição é subordinada ao plano reativo do recalque, entendida como a consequência de uma insuficiência ou incapacidade de simbolização e os seus correlatos no plano da representação individual. E este cenário será apenas aprofundado no que diz respeito às investigações futuras que o Freud faz acerca da repetição, uma vez que textos como Além do Princípio do Prazer insistirão no primado de uma compulsão à repetição como o efeito mais primitivo do aparato psíquico, isto é, anterior à consolidação das atividades de ligação de energia sexual que possibilitam a instauração do prazer enquanto um princípio na vida psíquica, né? O que acaba por manifestar uma negatividade de fundo presente em todo o sujeito, assegurando em última instância a variabilidade do objeto da pulsão na clínica freudiana, né? Bom, mas feito esse resumo da teoria do Freud, retomamos a discussão acerca da neovanguarda artística, destacando que, embora o Buckler tenha dado o encaminhamento primário para revisar a tese do Peter Bilger a partir de um recurso à psicanálise, né? Como a gente viu, foi o crítico estadunidense Ralph Foster quem desenvolveu com profundidade todas as implicações de se ler sobre o crivo da metapsicologia freudiana a temporalidade própria, a neovanguarda, né? No livro O Retorno do Real, que foi escrito em 96, portanto, já há mais de 20 anos depois da publicação do livro do Bilger, né? O Ralph Foster retoma o debate aberto pelo Bilger sugerindo duas vias de análise, uma centrada na questão histórica e outra centrada na questão teórica, que diriam respeito à temporalidade e à narratividade da arte de vanguarda. Assim, no que diz respeito às considerações históricas, em primeiro lugar, o Ralph Foster salienta que duas correntes da arte de vanguarda do início do século XX, o dadaísmo por um lado e o construtivismo russo por outro, apareceram como interlocutoras privilegiadas para os artistas norte-americanos a partir da década de 50, na busca que eles estavam por alternativas ao modelo estético hegemônico da sua época, né? Isto é, ao formalismo da escola nova-iorquina do Clement Greenberg, aquela leitura que a gente viu na aula passada que conduz o coeficiente artístico ao seu limite, ao limite dos meios, né? De expressão. O Ralph Foster também relembra que os artistas descontentes com o modelo formalista foram conduzidos a esses dois movimentos, o dadaísmo e o construtivismo russo, né? Por sua inclinação a superar a aparente autonomia da arte. Ele também argumenta que foi implementado nesse mesmo período, né? Nos anos 50, ali, o título de mestrado em belas artes, fazendo com que muitos artistas estudassem as vanguardas do período do pré-guerra e do entreguerras com um rigor teórico renovado, né? Observação essa que corrobora a importância mencionada por nós na última aula, né? De uma universidade como o Black Mountain College, né? Que é onde o Rauschenberg estudou, ao lado do John Cage e outros. A importância dessa universidade para a cultura artística estadunidense a partir dos anos 50. Tais observações têm grande importância, uma vez que dissuadem as interpretações apressadas que o texto do Bilger poderia produzir, né? Mostrando como havia não só uma motivação formal ou estilística em jogo, né? Esse ato de repetição da nova vanguarda, né? Mas também é uma motivação acadêmica, aumentando as decisões dos artistas do pós-guerra. No que diz respeito agora às considerações teóricas, o Foster começa por... O Raul Foster, né? Começa por desarticular a temporalidade inerente à tese do Bilger, que faz com que o autor tenha uma noção simplista da repetição mobilizada pela nova vanguarda artística, né? O Raul Foster indica a maneira pelo qual o modo de apresentação da vanguarda histórica feito pelo Bilger é calcado, por um lado, em uma origem absoluta, cujas transformações estéticas são absolutamente significativas e historicamente eficientes desde o seu primeiro momento e uma contemporaneidade problemática, né? O que isso quer dizer? Ao tomar ao pé da letra a retórica de ruptura e de crítica da instituição feita pelas vanguardas históricas, o Peter Bilger estaria desprezando a própria centralidade que a reflexão historiográfica desempenhou na sua leitura, né? Se a gente pensar nesse cuidado que ele teve em tentar demonstrar como a arte da Renascença até o século XIX avançaria num processo progressivo de autonomização, né? Nas palavras do Raul Foster, eu cito ele, né? É um trecho importante. Ele diz... Duchamp apareceu como Duchamp? É claro que não. No entanto, ele é geralmente apresentado como se tivesse nascido pronto. Le De Moseille d'Avignon, de Picasso, né? Aquela tela emblemática. Surgiu como o momento crucial da pintura moderna que agora se lhe atribui? Obviamente não. No entanto, essa obra costuma ser tratada como imaculada, tanto na concepção como na recepção. O estato de Duchamp e de Le De Moseille d'Avignon é um feito retroativo de incontáveis reações artísticas e leituras críticas. E o mesmo sucede com o espaço-tempo dialógico da prática da vanguarda e da recepção institucional. Esse ponto cego, na teoria do Peter Bulger, no tocante às diferenças temporais em relação ao significado de uma obra, é irônico, pois ele costuma ser elogiado por sua atenção à historicidade das categorias estéticas, em certo grau merecidamente. Fim da citaçãozinha do Ralf Foster. Bom, então, para o Ralf Foster, a leitura do Bulger seria refém de uma espécie de evolucionismo residual, que faz com que o crítico apresente a história da arte como pontual e final. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma obra de arte, bem como uma ruptura estética, ela aconteceria de uma só vez, isto é, seria plenamente significativa em seu momento de aparição. E aconteceria de uma vez por todas, relegando a qualquer elaboração posterior o fardo de uma mera repetição. A vanguarda histórica seria assim atribuído o signo de uma pura origem, enquanto que a neo-vanguarda caberá ao cuir de uma repetição espúria. No Ralf Foster, essa postura já seria problemática, mas ela poderia se tornar ainda mais, uma vez que repetir a vanguarda, segundo o Bilger, seria o sinônimo de eliminar a sua crítica da instituição da arte autônoma, invertendo essa crítica para transformá-la numa afirmação da arte autônoma. De fato, o Bilger considera que a neo-vanguarda é um novo estágio da arte autônoma por ele criticada. Assim, se os redmades e as colagens desafiavam os princípios burgueses do artista expressivo e do trabalho de arte orgânico, os neo-redmades e as neo-colagens das neo-vanguardas seriam responsáveis por reafirmar tais princípios, reintegrando-os por meio da repetição. Sobre isso, é preciso destacar que o Ralf Foster não nega uma validade parcial na crítica formulada pelo Bilger a essa arte neo-vanguardista. Se considerarmos que a função primeira da neo-vanguarda, tal como aponta o próprio Benjamin Buck Law, não era de examinar o corpus histórico do conhecimento da estética, mas fornecer modelos de identidade cultural para a recém-reconstruída audiência liberal do pós-guerra. O que está sendo problematizado aqui, no entanto, é a finalidade de tais considerações como pronunciamentos gerais ou postulados apriorísticos sobre a natureza da atividade neo-vanguardista. Qual seria a finalidade de considerar que essa é a função da arte neo-vanguardista? Contra tal postura, o Ralf Foster vai sustentar que um dos principais projetos da arte produzida durante os anos 60 consistiu justamente em criticar esse suposto velho charlatanismo do artista boêmio de vanguarda, bem como a nova institucionalidade da vanguarda, algo que o Bilger não estava apto a considerar, uma vez que o seu modelo de historicidade, alçado em uma estrutura de passado heróico versus presente falido, além de limitador, não seria estável. Querendo ou não, o Bilger leva a sério aquela butada do Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, onde ele diz que Hegel teria dito que todo acontecimento histórico teria dois momentos, um de tragédia e outro de farsa. O Marx não estava propondo nenhum modelo histórico com isso, o Bilger entende isso a sério e considera a dinâmica da arte de vanguarda nesses termos. Bom, desse modo, embora o Bilger tenha reconhecido o fracasso da vanguarda na concretização do seu projeto histórico, ou seja, a vanguarda não conseguiu revolucionar o conjunto da sociedade, esse fracasso teria algo de heróico, ainda que de trágico. Por sua vez, simplesmente fracassar de novo, como segundo o Bilger faz a neovanguarda, é na melhor das hipóteses patético e farcesco e na pior cínico e oportunista. Para citar o Ralf Hopper mais uma vez, ele diz esse tropo de tragédia seguido por farsa é sedutor. O seu cinismo protege de muitas ironias históricas, mas não basta como modelo teórico, quanto menos como análise histórica. No entanto, impregna as atitudes em relação à arte e à cultura contemporâneas, em que primeiro constrói o contemporâneo como pós-histórico, isto é, o mundo de simulacros feito de repetições malogradas e pastiches patéticos, e então o condena como tal a partir de um ponto mítico de escape crítico para além de tudo isso. No final das contas, este ponto é pós-histórico e a sua perspectiva é mais mítica onde pretende ser mais crítica. Fim da citação do Ralf Hopper. Assim, a tese do Peter Bilger que a gente viu no início o conduziria para um ponto extremo no qual o fracasso da vanguarda histórica e a sua repetição pela neo-vanguarda seriam responsáveis por produzir uma irrelevância pluralista, num cenário onde nenhum movimento artístico poderia alimentar mais a pretensão de, como arte, achar-se historicamente mais avançado do que outros movimentos. Isso faria com que o Bilger ignorasse a sua própria lição a respeito da historicidade de todas as artes, incluindo a contemporânea, e também ignorasse que o processo de compreensão dessa historicidade pode ser um dos critérios pelos quais a arte pode se dizer avançada hoje. Assim, seria o caso de considerar que ao invés de inverter a crítica vanguardista à instituição da arte, a neo-vanguarda teria se empenhado em ampliá-la, produzindo novas experiências estéticas, conexões cognitivas e intervenções políticas, traços esses que não estariam disponíveis no contexto da arte de vanguarda dos anos 10, 20 e 30. Na visão do Ralf Foster, o projeto de crítica destrutiva levado a cabo pela vanguarda histórica só teria sido possível de, só teria sido capaz de escancarar a convencionalidade da arte, precisamente lá onde pretendeu destruí-la. Como a gente notaria no episódio em que Rodchenko declarou o fim da pintura, expondo três telas monocromáticas, eu mostrei isso na última aula, ou quando Duchamp assinou o urinol invertido com o pseudônimo Armut e tentou inverter as condições enunciativas de uma obra de arte por meio desse gesto. Então, o argumento do Foster é que no caso onde esses dois gestos pretenderam atacar a instituição da arte, eles acabaram por escancarar a convencionalidade da arte. Por quê? Ambos os gestos, tanto do Rodchenko com A Morte da Pintura quanto do Duchamp, eles tinham a pretensão de atingir a instituição da arte, mas se limitaram a isso por a convenção, uma vez que a instituição da arte pode enquadrar as convenções artísticas, mas não constituí-las. Essa diferença heurística, por assim dizer, ajudaria a caracterizar, segundo Ralf Foster, aquilo que é priorizado pela vanguarda histórica e aquilo que é priorizado pela neo-vanguarda, isto é, enquanto a vanguarda histórica enfoca o convencional, a neo-vanguarda se concentraria no institucional. As telas monocromáticas de Rodchenko preservariam o status moderno da pintura feita para exposição, enquanto que o Red Made do Champ deixaria intacto o Nexo, Galeria Museu. Eles não são questionados por meio desses gestos. Tais seriam as limitações destacadas pelas neo-vanguardas artísticas anos depois, cujo interesse era o de elaborar esses mesmos paradigmas investigando sistematicamente o status da exposição e o nexo institucional da arte. Tais observações fazem com que o Ralf Foster chegue à conclusão de que a instituição da arte seria captada como tal não com a vanguarda histórica, mas somente com a neo-vanguarda, que abordaria essa mesma instituição com uma análise ao mesmo tempo criativa, que seria simultaneamente específica e desconstrutiva, e não tão somente um ataque nilícita, como ocorreria com frequência com a vanguarda histórica. Mas, para que o seu argumento tenha o alcance que ele almeja, o Ralf Foster tratará de dividir a neo-vanguarda artística em dois momentos, e aqui eu diria que começam a surgir alguns problemas, mas depois a gente fala sobre isso. Bom, um primeiro momento, o Ralf Foster enquadra artistas como o Rauschenberg, o Jasper Jones, o Yves Klein e o Alain Kaprov, primeiro momento esse cuja produção artística teria se dado majoritariamente entre as décadas de 50 e 60, e que seria marcado pela simples repetição dos procedimentos vanguardistas. em um segundo momento, próprios artistas como o Marcel Brotard, o Daniel Biurhan, o Michael Asher e o Hans Raac, que se articulou sobretudo a partir da segunda metade da década de 60, onde mais do que uma retomada dos procedimentos vanguardistas, seria feita uma elaboração dos mesmos. Elaboração essa entendida no sentido psicanalítico, próprio ao termo do Charbain, como a gente viu aqui com Freud, e que teria como finalidade efetivar a crítica à instituição da arte pretendida, mas irrealizada pela vanguarda histórica. Só para dar como exemplo, o Ralf Fosser está pensando nessas obras aqui, dos artistas vanguardistas que ele cita. Deixa eu abrir só um momento. então, por exemplo, uma obra como essa do Brotars que já enunciaria uma crítica à instituição, ele põe o próprio museu como objeto a ser investigado pelo ato de expor. Isso é muito característico de uma certa tendência conceitualista da arte estadunidense, também europeia, por volta dos anos 60 e começo dos anos 70, ou então ele também estaria pensando numa outra obra do... Aliás, essa que eu coloquei, se não me engano, é do Hans Aac. A outra obra que eu mencionava era do Brotars. Aqui também, tipo, o artista está de pé ao lado da obra. Não dá para ver muita coisa nessas obras, mas a questão é enunciar como o museu trata seu próprio objeto, a instituição é enquadrada como instituição para esses artistas, isso que o Ralf Fosser está colocando, a Neovanguarda passa a tratar a questão da instituição e não mais da convenção da arte. Mas, para ele, então, de novo, só para salientar, Neovanguarda que trata isso criticamente seria... esses artistas dos anos 60 e em diante, o Hans Aac, o Michael Asch, o Brotars, o Daniel Biurhan e não exatamente o Raul Schoenberg que a gente tratou. E a gente vai ver como isso pode ser um pouco problemático para os nossos propósitos. bom, então, eu dizia que no caso, mais do que a retomada dos procedimentos vanguardistas, que seria a própria essa primeira Neovanguarda que o Ralf Fosser está chamando, do Raul Schoenberg e outros, essa segunda Neovanguarda dos anos 60 e em diante, ela se preocuparia com a elaboração dos procedimentos vanguardistas, elaboração que é entendida no sentido psicanalítico próprio ao termo Dursch-Arbainten, que eu mencionei, que tem como finalidade efetivar a crítica à instituição da arte que foi pretendida mas ir realizada pela vanguarda histórica. Essa divisão que o Ralf Fosser faz entre duas Neovanguardas não é arbitrária, é a partir dela que ele poderá levar as últimas consequências à hipótese psicanalítica levantada pelo Benjamin Buckler, indicando uma temporalidade paradoxal em jogo na repetição presente na atividade artística das Neovanguardas. Vou citar mais um trecho do Freud, perdão, do Ralf Fosser, onde ele diz o seguinte, com base nesse modelo, se a vanguarda histórica foi reprimida institucionalmente, a vanguarda histórica, ela foi repetida na primeira Neovanguarda e não, segundo a distinção freudiana, recordada e suas contradições trabalhadas. Se essa analogia entre repressão e recepção for válida, pode-se dizer pode-se dizer que em sua primeira repetição a vanguarda foi levada a parecer histórica antes de ter a oportunidade de se tornar efetiva, isto é, antes que as suas ramificações político-estéticas pudessem ser esclarecidas para não dizer elaboradas. Na analogia freudiana, isto é repetição, aliás, recepção como resistência. no fim da citação do Ralf Foster, né? Assim, seria possível concluir com Ralf Foster que, ao contrário de uma repetição espúria, a institucionalização da vanguarda histórica pela Neovanguarda seria responsável por incentivar a crítica do processo de aculturação ou acomodação da arte vanguardista, onde essa institucionalização incentivaria, nessa segunda Neovanguarda, uma análise criativa das limitações da vanguarda histórica e também dessa primeira Neovanguarda. É através dessa alternância entre antecipações e reconstruções que o Ralf Foster introduz a noção psicanalítica de trauma para apresentar o modus operandi da Neovanguarda artística, né? Aí, nas palavras dele, novamente, um evento só seria registrado por meio de outro que o recodifica. Só chegamos a ser quem somos no efeito a posteriori, né? Esse conceito do Freud de Nachtragigkeit, né? O efeito a posteriori. É essa analogia que quero trazer para os estudos modernos do final do século. Ele diz a vanguarda histórica e a neovanguarda são constituídas de maneira semelhante, como um processo contínuo de proteção e retenção, uma complexa alternância de futuros antecipados e passados reconstruídos. Em suma, num efeito a posteriori que descarta qualquer esquema simples de antes e depois, causa e efeito, origem e repetição. Fim da citação. De acordo com essa analogia, portanto, o acontecimento vanguardista não pode ser historicamente efetivo ou plenamente significativo em seu momento de origem, né? Tal como um evento traumático, a obra da vanguarda instituiria um buraco, um furo na ordem simbólica da sua época, que não estaria preparada para recebê-la sem uma dinâmica de recapitulação retroativa, né? Assim, a neovanguarda atuaria sobre a vanguarda histórica, assim como esta, a vanguarda histórica, atuaria sobre a neovanguarda. Para o Ralph Foster, sempre, esse processo se dá por meio de um efeito a posteriori, né? essa síntese geral do argumento de Foster, a gente pode concluir, por meio dessa síntese geral do argumento de Foster, a gente pode concluir que essa esquematização faz com que ele complexifique indubitavelmente os termos do debate sobre a neovanguarda artística, né? A partir da sua leitura, considerações teoricamente reducionistas e esteticamente vagas, eu penso aqui, por exemplo, num crítico americano que foi um pouquinho influente nos anos 70, que é o Donald Cuspit, ele tem um livro sobre a neovanguarda que é pavoroso, muito fraco, assim, né? Ele retoma o argumento do Bilger, né? Ele tenta insistir que uma neovanguarda é uma espécie de farsa que é ela plenamente reduzível às dinâmicas do mercado, é um artista depressivo, etc. Então, a partir da leitura do Ralph Foster, tais considerações teoricamente reducionistas, como a do Cuspit, esteticamente vagas, elas perdem a sua razão de ser. Ao propor que a arte neovanguardista se engaje em uma dinâmica de futuros antecipados e de passados reconstruídos, dinâmica essa que seria indissociável da própria arte de vanguarda da primeira metade do século XX, o Ralph Foster está a nos indicar que nenhum modelo de análise fundado em pressupostos temporais de simples causa e efeito teriam subsídios para lidar adequadamente com a trama de problemas suscitados pela neovanguarda artística. Na sua visão, a neovanguarda aparece como consequência direta do processo traumático instaurado pelas vanguardas históricas no escopo da cultura, lidando com a ausência de simbolização de seus procedimentos artísticos em termos de repetição do conteúdo recalcado, com essa primeira neovanguarda do Rauschenberg, do Allan Kaprov, do Jones, etc., em termos de uma elaboração do trauma em via de realizar os entendos vanguardistas de crítica em instituição da arte com essa segunda neovanguarda. Nesse sentido, por meio de uma estreita relação com a arte neovanguardista, aliás, neovanguardista, a própria atividade das vanguardas históricas das décadas de 10, 20 e 30 só poderia ser pensada a posteriori, condição essa que foi indicada paradoxalmente pelo Hans Magnus Enzenberg, aquele que a gente discutiu no começo, quando este conclui no seu ensaio sobre as apurezas da vanguarda que, eu cito ele, com o futuro só pode lidar quem está disposto a pagar o preço do erro. O avante da vanguarda contém em si sua própria contradição, só pode ser registrado a posteriori. Engraçado que ele retoma isso, né? Bom, mas enfim, aqui eu já vou tomar partido e seguir a discussão, mas eu só quero saber se alguém ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação. Oi, Leonardo, é beti, que livro que você se refere no, sobre o Foster? Betia, essa discussão que eu coloquei está no retorno do real, é o primeiro capítulo do livro. Tá, porque no, no, o que vem depois da farsa, quer dizer, ele não aborda isso de uma forma tão direta, mas ele também faz algumas menções a isso. Sim, não, o Ralf Foster, ele é meio, eu nem quis tocar nesse ponto, assim, porque ele é meio contraditório, às vezes. Tipo, tem aquele livro dele sobre arquitetura, o Complexo de Arquitetura, o Complexo de Arquitetura, ele fala direto sobre minimalismo. ele tem um artiguinho sobre a, meu Deus, você é arquiteta, você me salva. Não me põe numa enrascada, vai. É a Adid, lá, como é que é o nome dela? Zaha Hadid? Isso, a Zaha Hadid. Ele tem um texto lá inteiro sobre ela, ele é bem assertivo e crítico sobre ela, né? Mas no finalzinho do texto ele comenta alguma coisa, tipo, aqui a crítica que o Bilger fez vale sobre ela, tipo assim, ela é uma na vanguarda ruim. Ele fala, tipo, você desmontou o argumento do cara para falar que agora vale? É um pouco estranho, assim, né? É uma discussão, quer dizer, não vou me estender aqui porque não cabe, mas é uma discussão que para o Foster a arquitetura é a materialidade. Por isso que nesse Complexo Arte e Arquitetura, no último capítulo, ele fala do Richard Serra. Então, ele fala do regionalismo crítico, ele fala do Frampton, Kenneth Frampton, enfim, para ele é a materialidade. Então, os minimalistas, por exemplo, da Costa Oeste, que trabalhavam luz, James Turrell, Robert Evin, para ele já não vale tanto, mas não cabe aqui. Eu só queria entender que livro que você estava, quer dizer, em que você estava se pautando, que ele vai passeando por esses temas, né? Vai, sim. É, e como a gente está colocando aqui, às vezes ele, ele é um pouco contraditório, assim, mas, enfim, essa discussão forte com o Bilger está no, que vem depois, o Retorno do Real, o primeiro capítulo, né? um capítulo que chama Quem Tem Medo da Neo Vanguarda, é muito bem escrito, assim, essa crítica que ele faz, eu acho que é implacável, de certo modo, né? Bom, Obrigada. Não imagina. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Bom, se não, então eu retomaria, né, para a gente encerrar falando, aliás, encerrar esse percurso, né, de que fim deu a continuidade da discussão sobre o problema da Neo Vanguarda, né? Falando sobre esse último teórico aqui, né? Então, para retomar, eu diria que a gente poderia destacar que essa tensão com relação a uma dimensão temporal não linear, que afastaria de si esquemas causais simples, né? Tal como a gente viu no Buckler e no Ralf Foster, ela foi reforçada quase uma década após o texto do Ralf Foster pelo crítico alemão Dietrich Schoenemann, num artigo intitulado From Collage to the Multiple, né? Da colagem ao múltiplo, que é de 2005. Dá para dizer que é de Schoenemann a última grande formulação teórica propositiva acerca do Estatuto Geral da Arte Neo Vanguardista, né? Uma formulação que, ao articular a fortuna crítica que se acumulou no curso das décadas acerca das vanguardas e neo-vanguardas históricas, né, visaria produzir uma reflexão nova e revigorada. Para tanto, tal como no caso do Foster, o Schoenemann, ele reitera um conjunto de críticas feitas ao Biller e a sua definição geral da tarefa vanguardista como sendo uma estratégia crítica e militante de recondição da arte e a vida, né? Ele conteste essa hipótese do Biller, tal como o Ralf Foster, né? Quer dizer, o Schoenemann reconhece o mérito do Biller ao dissociar a identidade entre modernismo e arte vanguardista. Também acho que não são a mesma coisa, buscando uma definição mais fundamentada para aquilo que seria o traço distintivo dessas duas, né? Porém, ao fazer isso, o Schoenemann dirá que o Biller foi insensível com um conjunto de práticas artísticas de matriz vanguardista que não se encaixam na definição central por ele sustentada, né, de recondução da arte e a vida. Como, por exemplo, o cinema francês de vanguarda da década de 20, né? Segundo Schoenemann, tal cinema não teria sustentado inicialmente um ataque ao status da arte na sociedade burguesa ou avançado uma crítica à instituição da arte, mas teria se ocupado de buscar reconhecimento para o próprio cinema como forma artística autônoma, com seus próprios princípios estéticos e regras de funcionamento, investigando o potencial estético aberto por esse novo meio expressivo, né? Ou seja, é uma atitude em tudo oposta a essa ideia de um ataque à instituição, etc. Além do cinema francês dos anos 20, a pintura cubista, a literatura e o cinema expressionistas e o próprio movimento de estilo, na Holanda, também não poderiam ser subsumidos na fórmula do Bilger segundo um ataque à autonomia da arte na sociedade burguesa, né? Nem de uma recondução da arte à vida, né? Pau somente. Isto é, todo um conjunto de práticas artísticas e de preocupações estéticas absolutamente centrais para os anos formativos das vanguardas históricas teria sido negligenciado pela teorização do Bilger, né? Nesse sentido, o Schornelmann se aproxima do Benjamin Bucklock, que a gente viu, para quem a tentativa do Bilger de reduzir o conjunto amplo de diferenças e contradições das práticas vanguardistas a uma única intenção unificadora colocaria um problema adicional, né? De modo que a sua teoria precisaria de um reparo extensivo se não de uma substituição, né? Eu vou citar um trechinho aqui do Schornelmann ele diz Ao releir os manifestos e declarações programáticas da vanguarda encontra-se um amplo espectro de posições possíveis na questão da relação da arte com a vida a partir de reivindicações renovadas sobre a autonomia da arte em todas as sessões da pintura abstrata e do cinema vanguardista até a utilização inequívoca da arte na arte produtiva do construtivismo russo da rejeição de qualquer vínculo com a vida cotidiana em declarações de escritores e expressionistas a um apelo enfático à reflexão sobre a confusão simultânea de ruídos cores e ritmos espirituais da vida em manifestos vadaístas né? Ou seja está disseminada essa questão da relação entre arte e vida pelas vanguardas questões contraditórias entre si que não se encerram nessa definição categórica que o Bilger tenta emplacar, né? A partir dessa constatação o Schoenmann irá proceder no intuito de definir a produção artística da perdão a produção artística vanguardista e também neo-vanguardista segundo os preceitos de uma dialética tripartida onde um primeiro momento de tese seria caracterizado por tendências artísticas antimiméticas que foram contrárias ao advento de formas técnicas de reprodução da imagem tendências essas identificáveis por exemplo na pintura cubista expressionista e futurista no abstracionismo de Kandinsky e Mondrian na poesia cubista e cubo futurista e nas práticas das vanguardas construtivas russas pré-revolucionárias né? Todas essas caracterizadas por uma espécie de impulso antimimético esse primeiro impulso seria seguido por um segundo momento segundo Scheinemann que seria o momento de antítese então se primeiro é de tese esse é de antítese né? que foi caracterizado por práticas inversas que priorizaram justamente a incorporação de materiais industrialmente produzidos e do meio técnico fotográfico de reprodução da imagem que fora anteriormente rejeitado sendo visível por exemplo nos redmades e nas fotomontagens dadaístas e também na escrita automática surrealista né? Por fim para o Scheinemann esses dois momentos seriam articulados de modo reflexivo relacionando ambas as posturas num terceiro momento de síntese própria arte neo-vanguardista por isso que seria tese antítese e síntese né? Mas vamos pormenorizar isso daí então a gente poderia dizer que nessa periodização do Scheinemann a primeira tendência propositiva da arte vanguardista seria de liberar a arte das funções miméticas oriundas do avanço de meios técnicos de reprodução tais como a fotografia né? Que teria esgotado a tradicional tarefa das artes plásticas plásticas como atividade qualificada destinada à reprodução fidedigna da realidade introduzindo um amplo questionamento sobre os fundamentos perceptivos sensitivos e até mesmo experienciais do real ao mesmo passo que explorava as propriedades artísticas dos materiais e seus meios né? Então pra ele essa seria a primeira inclinação vanguardista por excelência uma espécie de reação a fotografia e a seus correlatos a inclinação seria visível nas declarações de artistas como Picasso Giacomo Bala Apollinaire Kirchner né? O expressionista Kandinsky e Louis Aragon né? Ilustrando assim o repúdio coletivo dessa primeira leva de artistas vanguardistas as condições de reprodutibilidade técnica presentes na fotografia e no cinema convencional condição essa que era extensível às letras e também à literatura né? Segunda tendência analisada por Schoenum que é antitética a essa primeira seria responsável por incorporar no processo de produção artística justamente os meios técnicos de reprodução que foram anteriormente rejeitados pelas primeiras vanguardas de aspiração antimimédica né? Nesse contexto o Schoenum dará razão a Bilger e dirá que a sua tese de uma recondução da arte à vida parece encontrar respaldo na atividade de alguns artistas ligados ao dadaísmo ao surrealismo e também ao construtivismo russo pós-revolução de 17 né? Onde de fato como que era o Bilger haveria uma apropriação do objeto utilitário reproduzido em escala industrial com o intuito de atacar a categoria de artista autônomo e de produção individual né? Produção artística individual no entanto como assinala o Schoenum as aspirações dessa vanguarda elas não se limitavam a somente isso e elas são por vezes contraditórias entre si né? Por exemplo ao ler o artigo do Duchamp escrito para a revista The Blindman onde o artista comenta sua própria obra Fontaine que é aquele urinol que eu mostrei antes né? Que foi essa obra que foi rejeitada no Salão dos Artistas Independentes em 1917 o Schoenum nota que o que estava em jogo de modo mais latente para o Duchamp era muito mais uma redefinição da própria noção de arte uma vez que ao submeter um artefato ordinário da vida em uma galeria para exibição o Duchamp estaria explorando as condições sob as quais um artigo comum da vida se transformaria numa obra de arte e não questionando o estado de descolamento da arte numa sociedade burguesa e coisa que o valha né? Era uma outra inclinação que o Duchamp estava procurando bom, mas eu diria que o ponto crucial dessa reflexão que o Schoenum levanta se dá mediante a observação que ele faz do período histórico dos anos 30 e 40 como sendo um período composto por um refluxo do campo artístico marcado por um conjunto de acontecimentos de natureza hostil ao caráter prospectivo dessa dialética vanguardista que operou até o final da década de 20 né? O que teria acontecido nesse período dos anos 30 e 40? A investida originada pela campanha fascista contra a arte degenerada seguida da tomada de poder de Hitler em 33 a campanha soviética contra a arte decadente e formalista das vanguardas né? São termos do departamento de propaganda russo arte formalista e decadente em detrimento do lançamento da doutrina do realismo socialista no primeiro congresso da união dos escritores soviéticos em 34 a queima massiva de livros na noite de 10 de maio de 33 e as obras expostas na infame exibição arte degenerada em Munique na Alemanha no ano de 1937 Todos esses acontecimentos seguidos evidentemente da experiência excruciante da segunda guerra mundial indicaram um recrudescimento da postura de experimentação artística radical que marcou as linguagens anteriores né? Além do fato de sabermos que o exílio de muitos escritores e artistas durante essas décadas não foi uma espécie de escola para novas experiências estéticas mas sim o local onde conceitos familiares e tradicionais testados por muitas vezes foram revividos né? A gente pensar aqui por exemplo naquela associação paradoxal entre o Trotsky e o André Breton né? Numa redação de Purma Arte Revolucionária Bom, é diante desse cenário que o Schoenemann sugere o papel da produção artística neo-vanguardista agora neo-vanguardista né? Como sendo o de reconectar o desenvolvimento artístico das décadas de 50 e 60 aquelas práticas vanguardistas que foram perdidas ou silenciadas das primeiras décadas do século XX durante os anos de retraimento artístico das vanguardas né? Fazendo com que a neo-vanguarda artística assuma aqui um papel de síntese no interior dessa dialética das vanguardas Nesse sentido o Schoenemann enaltece as empreitadas teóricas de alguém como o Benjamin Buck Law e o Hal Foster como a gente acabou de ver né? Particularmente no que concerne a revisão de um modelo temporal simplista de causa e efeito e também vê nessas reflexões uma forma teoricamente consistente de contornar leituras como as do Peter Bilger e do Eisenberg né? Que reduziriam o papel da repetição neo-vanguardista a pura encenação vazia de conteúdo né? Contudo uma vez que o Schoenemann considera a noção psicanalítica de efeito a posteriori como estando em desacordo com a natureza da manifestação vanguardista dos anos 10 e 20 assim como estando em desacordo com a sua própria definição da repetição neo-vanguardista né? Como uma espécie de ato de recuperação de uma prática artística perdida o Schoenemann abandona o modelo psicanalítico que é sustentado pelo Buckler e pelo Ralph Foster em favor da ideia benjaminiana de uma ruptura com o contínuo da história né? Ideia essa que foi descrita pelo Walter Benjamin como sendo o objetivo próprio ao princípio construtivo do historiador materialista né? Tese essa que estaria no interior daquelas teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin né? Bom isto é tal como para o Benjamin onde o historiador materialista operaria segundo um princípio construtivo de modo a lidar com os momentos históricos dinamicamente explodindo o contínuo da história e compreendendo assim a constelação que a sua era formou através de uma era anterior previamente definida né? Então tal como esse historiador materialista o artista neo-vanguardista para o Schoenemann seria responsável por impulsionar uma prática construtiva semelhante no campo das artes né? Também visaria na explosão e implosão desse contínuo da história articulando os elementos de modo dinâmico né? Nas palavras do Schoenemann vou citar um trechinho aqui dele o artista da neo-vanguarda é um tal historiador em relação a tradição precedente né? Para ele a vanguarda histórica não era uma tragédia nem um trauma se a gente pensar que o Wilger definiu a neo-vanguarda nesses termos e o Ralf Foster também né? Primeiro tragédia depois um trauma mas representava a posição mais avançada que os artistas alcançaram na prática e na compreensão da produção artística na era moderna né? Ele conclui dizendo reacender essa posição após um longo período de recesso né? É a tarefa a que a neo-vanguarda se propôs assim para o Schoenmann a neo-vanguarda só faria a luz ao seu nome quando a reconexão com o passado se mostrasse o motor de um avanço próprio e distinto da prática e compreensão da produção artística né? Sendo essa qualidade evidente por exemplo nos trabalhos de um artista como o Andrew Warhol e só para pegar um exemplo aqui né? De obra do Warhol uma silkscreen dele que é o que o Schoenmann está pensando nesse momento né? Então por exemplo essa obra já famosa dele né? Aquele de filera acho que não apareceu né? bom pelo menos para mim não apareceu deixa eu tentar apresentar de novo bom enfim ele em filera esses fotoprints né? da da Marilyn Monroe tem essa saturação da cor né? Esse princípio do esquematismo da esquematização enfim para o Schoenmann né? Essas imagens red made e as formas da pintura manual assim como as tecnologias da fotografia e os procedimentos de impressão mecânica né? Que é esse silkscreen eles puderam facilmente comunicar-se entre si na produção de imagens estabelecendo uma prática formal e reflexiva elevada né? Estar em comunicação com essas práticas perdidas nas vanguardas históricas né? Bem mas feitas todas essas aproximações síntese e mediações né? Nessa espécie de movimento de conversação generalizada que a gente fez aqui né? Seria necessário firmar algumas posições no interior desse debate de saída eu diria que é preciso insistir ao lado de autores como Buckler o Ralf Foster e o Scheinman que a gente não vai estar apto a compreender a densidade e a importância da produção artística neo-vanguardista se sustentarmos um ponto de vista reducionista orientado segundo uma lógica temporal linear ou causal bem como se defendermos uma ideia de repetição como simples reprodução cosmética de formas artísticas anteriores destituindo a arte de qualquer sentido como bem sugerem esses autores pensar a neo-vanguarda nesses termos equivaleria a esconder-se um espantalho teórico que entende a produção artística neo-vanguardista como pós-histórica isto é como pertencente a um regime de existência que se encontra fora da história que não merece mais participar das suas leis de funcionamento por supostamente não indicar uma forma de progressão ou de coesão estrutural no que diz respeito às suas finalidades a partir da análise desses três autores fica evidente como uma tal consideração sobre a neo-vanguarda artística decorre da própria compreensão limitada que teóricos como Peter Bilger o Enzensberger ou Clement Greenberg mas também outros sustentam com relação a função da arte de vanguarda muitas vezes selecionando apenas algumas vertentes artísticas como sinônimo da arte vanguardista como um todo ou então limitando o conjunto complexo e contraditório de questões em jogo para as vanguardas históricas a um programa monolítico coeso haveria também nessas leituras uma espécie de etos de autopresença na compreensão do gesto vanguardista como se o efeito disruptivo da obra de arte de vanguarda que é resultado de uma miríade de recepções localizadas na posteridade estivesse disponível desde o primeiro momento da sua aparição assinalando uma insensibilidade geral para lidar com as inflexões nuances e matizes da própria arte vanguardista mas talvez aqui eu lanço a minha hipótese talvez seja o caso de questionarmos também as elaborações mais sofisticadas a respeito da arte não é vanguardista justamente feitas pelo Buckler pelo Ralph Foster e pelo Schoenemann com o intuito de analisar os seus limites e pressupostos teóricos de modo a aprofundar o debate que a gente está fazendo aqui em direção ao argumento central deste curso pois lembremos que o artista que nos orienta aqui a pensar a questão da neovanguarda é o Rauschenberg como a gente viu na primeira aula e vai ver também nas próximas e se a gente se voltar de modo atento a sua produção artística particularmente a partir das suas combines nessa série que eu vou discutir mais na aula que vem veremos que há uma dimensão de irredutibilidade da forma estética frente às predicações e esquematizações que a gente viu em jogo nesses três autores sobre muitos aspectos o Rauschenberg é um artista paradigmático para se pensar o problema da neovanguarda artística tendo em sua figura um ponto nevrálgico de articulação da própria arte neovanguardista que suscita continuamente uma reconsideração reflexiva a respeito da matéria de tal segmento artístico então só queria colocar agora uma obra do Rauschenberg aqui para deixá-la de fundo enquanto eu termino o argumento aqui o exemplo primeiro de uma combine que a gente vai analisar melhor depois bom como a gente viu ao longo dessa aula o nome de alguém como Rauschenberg ele aparece direta e indiretamente no interior de todo o debate haveria inicialmente com alguém como Peter Bilger uma postura de rejeição perante as obras do artista uma vez que o teórico alemão considera em bloco as obras neovanguardistas como produto de uma repetição espúria cuja efetividade dos procedimentos mobilizados tornou-se inócua para não dizer regressiva diante do novo cenário em que eles são concebidos né com o Benjamin Buckleum e o Ralf Foster por outro lado nós avançamos com relação ao diagnóstico geral da situação que engloba as neovanguardas artísticas mas permanecemos em uma posição complicada no que diz respeito ao estatuto das obras de um artista como Rauschenberg o modelo psicanalítico sugerido pelos autores precisa incorrer a uma divisão no interior dos artistas neovanguardistas que é demarcada cronologicamente né os artistas da década de 50 na primeira neovanguarda da década de 60 e 70 na segunda né então essa divisão demarcada cronologicamente para que possa atribuir a uma primeira neovanguarda né representada entre outros pelo próprio Rauschenberg um efeito patológico de repetição tal como a gente viu na sua operacionalidade na clínica freudiana enquanto seria própria uma segunda neovanguarda própria artísticas como o Hans Haack o Bill Hahn e outros né o artifício da elaboração do trauma oriundo do furo na ordem simbólica que os procedimentos vanguardistas trouxeram ao plano da cultura e da história da arte né direcionando de modo inédito a crítica institucional que foi intentada mas fracassada por essas mesmas vanguardas históricas como contornar tal problema né e deixar de rebaixar a obra do Rauschenberg nesse contexto por assim dizer de saída a gente pode indicar que uma tal bipartição no interior da arte neovanguardista foi responsável por trazer um culto de desconfianças quanto a eficácia que ofereceria para se pensar questões relativas à primeira neovanguarda né que permaneceria relegada a um plano de subordinação diante do esquema geral de funcionamento da arte de vanguarda na sua dinâmica na sua suposta dinâmica clínica né de trauma repetição e elaboração do conteúdo recalcado como que é o Ralph Foster né nas palavras da esteta e historiadora da arte francesa Ana Dezesse né o nome só é parecido não é Deleuze é Ana Dezesse com Z né ela diz se o Ralph Foster sugere com sucesso ferramentas metodológicas para contestar o relato de Peter Bilger ele não faz muito contudo para reabilitar o destino da arte meldada que ainda permanece um campo de investigação pouco pesquisado né então para ela é como se o Ralph Foster fizesse com a assim chamada arte neodadá que engloba a produção artística do Rauschenberg mas também do Jasper Jones do John Cage etc o mesmo movimento de desvalorização analítica feito pelo Bilger com relação a totalidade da arte neovanguardista né nos indicando que esta permaneceria um segmento a ser descoberto ainda né nas palavras dela novamente embora o Ralph Foster reconheça em outro lugar a importância de figuras como Robert Rauschenberg e Allan Kaprov né o termo histérico usado por ele para caracterizar a primeira neovanguarda soa desdenhoso redefinindo o neodadá como um sintoma do retorno do recalcado do condenado por sua falta de distância crítica a entrincherar as falhas da vanguarda né da citação assim a gente pode concluir que na abordagem do Ralph Foster o risco maior que percorre o seu argumento de modo subrepetício né é o de transformar tanto a vanguarda histórica quanto a neovanguarda artística em sujeitos capazes de repressão e de resistência né em certa medida o próprio Ralph Foster reconhece esse empecilho que é comum a tantas outras histórias da arte postura essa que facilitaria aproximações com o estágio de desenvolvimento da vida psíquica do indivíduo né contudo ao invés de remeter este empecilho a uma espécie de insuficiência no horizonte de análise o Ralph Foster acaba por insistir nele ao sugerir que tal analogia né da arte com o sujeito permitiria aplicar o modelo psicanalítico sofisticando assim o debate né nesse sentido a gente pode apontar que ao ser incapaz de sair do tropo personalista ao qual essa fixação na leitura psicanalítica cabe por imputar tanto a vanguarda histórica quanto a neo-vanguarda artística né o Ralph Foster ele se vê na obrigação de recorrer a uma bipartição no interior da arte neo-vanguardista né atribuindo a uma primeira neo-vanguarda um momento inicial de repetição negativa como efeito do recalque ao trauma vanguardista que seria elaborado por uma segunda neo-vanguarda né incorrendo assim a ilusão fetichista da boa neo-vanguarda que tal como bom paciente reconheceria a realidade da repressão e seria capaz de elaborar o trauma né postura que por si só seria responsável por obscurecer a compreensão de procedimentos autênticos operados pela primeira neo-vanguarda né essa do Rauschenberg aproximando assim a segunda neo-vanguarda da leitura heroica da vanguarda histórica que é feita pelo Peter Bilger né leitura essa tão arduamente criticada pelo próprio Hall Foster ao longo do seu raciocínio né repetição nesse contexto seria compreendida em chave negativa pois como vimos através do texto do Freud ela cumpriu um papel de subordinação frente ao plano reativo do recalque né sendo entendida como o efeito de uma incapacidade de simbolização e de elaboração no domínio das representações subjetivas do indivíduo esse investimento na negatividade presente nos operadores da clínica freudiana né contudo talvez não seja o melhor meio de interpretação dos procedimentos artísticos de alguém como Rauschenberg e por extensão de todo um segmento amplo de artistas neo-vanguardistas né pois como a gente viu na aula anterior onde a gente analisou uma série de questões trazidas pelas white paintings né há todo um esforço constante da parte do artista para se desvencilhar de um horizonte de interpretação que se paute em mecanismos de negatividade estética né como se as suas telas monocromáticas estivessem a reencenar uma espécie de dimensão de morte da pintura ou de grau zero da pintura né ao invés disso talvez fosse o caso de considerar a partir das obras de alguém como Rauschenberg um esforço para se descolar desse tópulos egológico né do eu que marca as leituras sobre a arte moderna de modo tão recorrente né em direção a um enfoque na proliferação de forças da diferença entendidas como princípio positivo e não antropocêntrico né afinal como nos lembra alguém como a Rosalind Krauss né essa importante historiadora e teórica da arte viria do próprio Rauschenberg uma certa ojeriza diante de uma leitura de matriz psicologizante na história da arte né através de uma citação que o artista tomava de empréstimo do poeta Allen Ginsberg né da geração beatnik é uma é uma botadinha que diz eu costumava pensar naquela frase de Allen Ginsberg em Hall né o livro dele sobre a triste xícara de café já tomei café frio e café quente bom café e café ruim mas nunca tomei uma xícara de café triste né essa frase do Ginsberg que o Rauschenberg pensaria né ou seja segundo a Rosalind Krauss o exemplo frequentemente repetido da triste xícara de café por parte de Rauschenberg né seria o emblema da aversão do artista para esse movimento interminável de psicologização dos meios artísticos né que no caso a leitura do Ralf Foster colocaria em risco essas considerações iniciais fazem com que a gente questione também o sentido geral da formulação de alguém como o Schoenemann a proposta do papel da arte neovanguardista e da natureza de sua repetição no interior dos debates acerca do problema da neovanguarda né pois quando a gente se confronta com a produção artística de alguém como o Rauschenberg chega a ser difícil concluir que a sua finalidade seja de ocupar uma espécie de posição sintética no interior de uma dialética triádica né da vanguarda como um todo de modo que a função principal da repetição dos procedimentos vanguardistas feitos pelo Rauschenberg nesse contexto seja de articular uma forma de reconexão com as práticas artísticas perdidas nos anos de repressão das vanguardas né também nesse caso o que daria sustentação ao argumento de alguém como Schoenemann é uma certa apropriação filosófica da ideia de negação como um motor de transformação para se pensar a arte vanguardista né como uma espécie de dialética triádica composta de momentos de tese antítese e síntese essa hipótese de que haveria uma dialética da vanguarda porém não é recente né no livro Projeto e Utopia de 1973 o historiador italiano Manfredo Taffuri defendeu tal hipótese né de uma dialética da vanguarda pensando especificamente no contexto das vanguardas históricas da primeira metade do século XX né sem fazer alusão às neo-vanguardas que teriam articulado por meio de uma espécie de embate entre causa e ordem uma lógica dialética de positivações construtivas e de negações destrutivas que seria encenada em última instância na própria metrópole moderna né para citar um trecho do Taffuri nesse livro ele diz de estilo né a corrente artística como de resto futurismo russo as correntes construtivas né opõem ao caos ao empírico ao cotidiano o princípio da forma e é uma forma que tem em conta aquilo que concretamente torna a realidade informe caótica e empobrecida o horizonte da produção industrial que empobrece espiritualmente o mundo é afastado como um universo sem qualidade como não valor mas transformado sucessivamente em valor novo através da sublimação né o dadaísmo mergulha pelo contrário no caos então ele força essa oposição entre um e outro né como uma espécie de tese e antítese representando confirma sua realidade ironizando sobre o caos coloca uma exigência cuja irrealização denuncia e tal exigência insatisfeita é precisamente o controle do informe que o deistil e todas as correntes construtivistas europeias já no século XIX né haviam considerado como nova fronteira para as comunicações visuais não é de se admirar portanto que a anarquia de dadá e a ordem de deistil se encontrem e confluam de 1922 em diante né tanto no domínio teórico como na elaboração dos instrumentos de uma nova sintaxe no domínio operativo no fim da citação do Tafuri né é dessa forma que de acordo com alguém como Manfredo Tafuri caos e ordem seriam sancionados pelas vanguardas históricas como os valores propriamente ditos de uma nova cidade capitalista para ele porém se há algo como um momento sintético no interior dessa lógica dialética encenada pelas vanguardas né isso vai aparecer não no período neo-vanguardista como que era o Schoenmann mas na linhagem arquitetônica contemporânea essas mesmas vanguardas particularmente na escola da Bauhaus né ao assumir a tarefa de entrar em campo simultaneamente absorvendo e superando as demandas das vanguardas históricas né ou seja a Bauhaus entendida pelo Tafuri como a câmara de decantação das vanguardas teria como tarefa selecionar todas as contribuições da própria vanguarda colocando-as à prova face às necessidades da realidade produtiva né contudo essa visão da produção artística das vanguardas históricas como uma dinâmica dialética capaz de produzir movimentos de positivação negação de supra-assunção né essa ideia da superação hegeliana e tal ela parece não ser extensível ao contexto das vanguardas das neovanguardas artísticas né de modo que indicasse como que era alguém como Schoenemann um terceiro tempo sintético no interior de uma lógica trinitária né isso pois as neovanguardas se caracterizariam como uma expressão artística coletiva que manifesta por meio de alguns de seus principais expoentes a crise de tal dinâmica dinâmica característica do período moderno né recorrendo para isso a matrizes não dialéticas de expressividade isso é evidente na predileção de Rauchemberg né e outros artistas por filosofias não dialéticas como as de Bergson como a gente viu na última aula ou por construtos intelectuais não ocidentais que tem como horizonte uma certa apropriação da ideia de imanência em detrimento da força dialética de transcendência né então essa posição é fundamental as neovanguardas passam a pensar muito mais em termos de imanência do que de transcendência ou seja trata-se de um segmento artístico aberto as neovanguardas né que por diversas vezes ainda que não de modo unânime explorou formas de expressividade formal que não se valem mais de operadores negativos ou nilistas e que no entanto não se confundem com modalidades de afirmação da ordem social vigente né isso faz com que as neovanguardas artísticas também questionem a postura vanguardista tradicional de uma orientação em direção ao futuro né sobre isso eu vou falar mais na última aula né de modo que a partir da década de 50 a proliferação de movimentos neovanguardistas né tal como a pop art art minimalismo arte pobre etc essa proliferação não mais assinale uma espécie de progressão temporal ou de marcha prospectiva né que foi característica dos vários ismos que construíram que constituíram o período moderno né como dirá o filósofo marco gimenez a esse respeito né nas palavras dele com efeito essas novas vanguardas não se sucederam como as primeiras vanguardas históricas dos anos 30 onde cada uma pretendia ir além da anterior e progredir rumo ao horizonte um tanto ilusório e utópico de uma modernidade acabada né essa concepção linear da evolução da arte ocidental é precisamente aquela que está gradualmente em colapso incapaz de resistir ao fim da unidade das belas artes a rica diversidade de materiais e práticas artísticas e sobretudo a sua extrema heterogeneidade né fim da citação de gimenez e aí a gente poderia concluir dizendo que mesmo assim nos seus momentos mais emblemáticos setores centrais da arte neo-vanguardista expressaram o seu descontentamento com as linhas de força da cultura modernista valendo-se do próprio léxico vanguardista traço esse assinalado pelo uso produtivo do artifício da repetição né por parte desses artistas como a gente viu ao longo dessa aula nesse sentido talvez fosse importante sugerir outros modelos de repetição que não estejam mais constituídos por modalidades estéticas de negação né pois a repetição neo-vanguardista não seria redutível a algo como o índice de uma condição faltosa com o real né assinalando pelo contrário mecanismos positivos e não derivativos de repetitividade né guardemos de momento a seguinte fórmula muito contemporânea para ser moderna mas muito moderna para ser contemporânea tal é a condição paradoxal da qual a neo-vanguarda artística retiraria sua força de intervenção né assim então para concluir um distanciamento ou articulação cautelosa com a ideia vanguardista de futuro um descolamento de formas egóicas e identitárias de expressividade artística modulações indecidíveis em torno da posição intermediária entre dois períodos históricos distintos articulações positivas ao redor de processos de repetição de práticas artísticas e o movimento de afastamento de operadores estéticos cujo respaldo se funda em matrizes de negatividade né todas essas questões elas seriam visíveis no interior da série das combines de alguém como Robert Rauschenberg e elas sugeririam uma proximidade emblemática com outras manifestações artísticas de sua época uma investigação detida dessas combines mais do que remeter a um estudo de caso isolado sobre a produção artística de alguém como Rauschenberg talvez nos ajude a captar tensões nuances e tendências no interior da própria neo-vanguarda artística que ainda não foram devidamente abordadas pelas principais matrizes teóricas que refletem acerca do estatuto geral da arte na vanguardista né mas sobre as combines e sobre um pouco mais essas questões a gente vai falar na próxima aula né por hoje já deu eu finalizo minha aula aqui e agradeço porque ficou até agora tá bom e aí se alguém tiver alguma questão alguma colocação fica à vontade para fazer por favor bom tudo bem ninguém se manifestou vou concluir então que tá tudo certo né a exposição se concluiu dessa forma eu excedi um pouco o tempinho eu falei que hoje seria uma tagarelice mas deu certo no final eu agradeço vocês então pela presença novamente tá fico à disposição aí ao longo da semana se alguém tiver alguma dúvida ou colocação a fazer pode mandar por e-mail por exemplo né e eu desejo a vocês então uma boa noite um bom carnaval aí até a semana que vem a gente se se vê novamente tudo bem tchau tchau então pessoal boa noite tchau 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 O que é isso?